Olá pessoal do Pessoa Priscila no vídeo de hoje, tô aqui em tudo de volta no GTA V pra gente tá dando uma olhada em mais um mod Se liga nesse mod aqui, que é mais uma favela pro GTA V no estilo Brasil aí E cara, tá bem da hora, e ela é adicionada bem diferente das outras que eu já trouxe aqui pra vocês no canal, né? Já trouxe umas outras duas, e essa daqui é adicionada realmente na área do GTA V Que tem as gangues e tudo mais, que combinaria mais aqui com o jogo, né? Com a realidade do jogo Então tu tem aqui favela no território da Grove, ali na Grove Street também, que é dos balas, né? E etc, tá? Então vamos dar uma olhada nessa favela aqui, que tá bem da hora Vou deixar o link, como sempre, na descrição, é gratuita, qualquer pessoa pode baixar Enfim, 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 vamos dar uma olhada, cara, ela começa basicamente por aqui É por aqui? É por aqui Que é o território da Grove, né? Ó Vamos dar uma olhada aqui pelas ruas, e depois eu mostro pra vocês Em tamanho mesmo assim, com a visão aérea, né? Vamos lá, cara Tô mandando por aqui, tá bem da hora As favelinhas Os modelinhos das casas, tá tudo muito bem feito, tá? Como vocês estão vendo, ó O lodo na parede E tal, as pichações É pichações que chama? Eu não sei, esses negócios aqui Isso aqui é da hora, ó Polícia Eu não sei como é que chama isso aqui, mano Me desculpem, ignorância Brasil, a bandeira do Brasil aí Tá bem da hora, cara Tá bem da hora Deixa eu ver se tem como a gente entrar aqui Tem, ó Ó Bem da hora Bem da hora Deixa eu ver se dá pra gente vir aqui por trás Aqui tem, ó Olha, mano Aqui tem até um bar, véi Bar do Zé Ó o bar do Zé, bicho Vamos ver o bar do Zé Vamos dar uma olhada no bar do Zé Dá pra entrar aqui? Dá Olha isso, mano Olha o bar do Zé, bicho Olha a galera tomando uma pinga Desculpa, mano Tá tomando uma pinga aí, véi Tô ligada Nossa, véi Muito bar do Brasil isso aqui, né? Ai, ai Da hora, cara Tá da hora Tá massa É uma primeira versão também, né? Isso aí, cara Com o tempo a galera vai, tipo Transformar o mapa todo do GTA 5 em favela Vocês podem ter certeza disso Que vai ter Em breve Um modo desse tamanho Vamos, então Dar uma olhada No restante aqui Vamos voltar um pouquinho Tem bastante coisa pra gente ver, né? Tá tudo muito bem Eu achei, cara Na minha opinião Aqui Nessa região do GTA 5 Pra mim É a região mais adequada Pra ter favela, sabe? Por causa das gangues também Querendo ou não Que se influencia, né? Aqui tem as gangues e tal Acho que combina mais Com o ambiente Não sei, mano Também é questão de gosto Cada um tem um gosto, né? Tem muitos locais no GTA 5 também Que fica interessante As outras duas também Ficam interessantes Que eu já trouxe aqui Pra vocês no canal Se você quiser ver outras localidades Fiquem à vontade, mano Tem aí no canal Vou deixar o link Como sugestão No final desse vídeo Tá bem da hora Essa parte aqui Tá bem da hora O Bado Zé ali, mano Nem sabia que tem o Bado Zé Vamos, enfim Vamos rodear por aqui E vamos indo em frente aqui Que lá na frente A gente tem A Grove também Cheia da favela, cara Cheia de favela tudo Aqui tem o que? Eu quero entrar, mano Todo bequinho Pra mostrar pra vocês Como é que tá Nesse bequinho Não dá pra gente ver detalhadamente Pausadamente Uma por uma Mas Dá pra gente ir andando assim, né? E vendo, ó Tá bem da hora Brasil, mostra a sua cara Olha aí A arte É da hora Pra cá Tem mais favela também É todo esse quarteirão aqui, tá? Cheio das favelas, ó Tem esse prédio aqui Só não pega esse prédio, né? O resto do quarteirão Todo tem Nossa Essa daqui tá da hora Das escadarias aqui, ó Apartamento Ah, não Isso aqui não é BR, não Por isso que tava escrito Em brasileiro, sabe? Mas não tá, não Vamos ver aqui Aqui é esse prédio Já do GTA V, né? Tem nada demais aqui, não Enfim, vamos lá Vamos seguindo Vamos indo Dando uma olhada, cara Tá bem interessante, hein? Vamos lá E não é muito pesada Essa favela, não, tá? Pelo menos aqui Pra mim não pesou muito, não Óbvio que vai depender Quantos modos tu tem No teu computador e etc Mas pra mim aqui Pelo menos não pesou muito, não Eu tenho uns Cinco modos de mapa Não foi nada demais Também pesado, não Ó, essa parte aqui então Que seria mais dos balas Atualmente no GTA V Tu tem mais favela também, ó Já vai até lá no final Vai indo até lá no final Dos dois lados Basicamente Aqui tem o quê? Ah, um campinho Uma quadra Olha que da hora, mano Tem uma quadra, bicho Olha aqui Pra que o estacionamento Se a gente pode ter uma quadra Pra jogar um futebolzinho, não é não? Olha aqui, ó Aí tá da hora, cara Essa aqui tá da hora Ó, é? Ficou elegante Gostei, mano Ficou show aqui O campinho Vamos dar uma olhada então Os balas tá por ali Olha aqui A galera tudo aí Cheio das favelas Bicho Aqui basicamente Muitas casas que tem no GTA V Normalmente Tu vai encontrar aqui Com um Não um modelo do GTA V, né? Substituição com o modelo da favela, ó Tá vendo? Ficou da hora, mano Ficou muito bem adaptado Na minha opinião Quando eu vi esse modo Eu fiquei Cara, como é que ele vai adaptar Sabe? As casas ali E tal Ficou da hora Ficou bem adaptadozinho Aqui, ó Aqui ficaria mais ou menos por aqui, né? A casa do CJ Do GTA San Andreas Tem até um mod Que adiciona o interior dele aqui Nessa casa aí Enfim, vejam aí no canal E aqui então tá O restante da favela, bicha Bem gigante, mano Da Grove Grove ficou cheio das favelas Enfim Vamos então aqui dar uma olhada Nessa visão aérea Pra eu mostrar pra vocês Como é que tá, ó Ali na parte dos vagos Também tem Então é mais na parte Das gangues mesmo, tá? Esse modelo aqui Ó Eu vou mostrar pra vocês aqui Com a visão aérea Pra gente não perder tanto tempo, né? Tem aqui na parte dos vagos E tal Também Pra lá também tem Eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui é os vagos Que ficam por aqui, né? No GTA 5, ó É Os vagos Não tá mais nada vago, hein? Essa piada ficou engraçada, cara Essa piada ficou engraçada Até eu ri Cheio das favelas também Aqui é a Grove Street, né? Todo mundo já conhece Desde GTA San Andreas Olha aí, bicho Vamos subir mais um pouco? Ó Aquela parte todinha ali Que é Da Grove Street, né? Do CJ A gang do CJ ali Vem essa parte inteira aqui dos balas Também Essa parte toda aqui, ó Tudo com favela Tudo E também aqui Dos vagos Vem pra cá também Até aqui, ó Tá da hora, mano Aí pra cá A gente tem também Aqui tem outro bar do Zé, mano Ó pra aqui Bar do Zé Mano, esse bar do Zé Tá virando O que que é isso, cara? O empreendimento Tem em todo canto Pra cá também tem mais Essa parte aqui Eu nem tinha visto que tinha, cara Aqui também tem mais, ó Nesse outro quarteirão Isso aqui ficou bem Da hora Essa passagem Essa ruazinha aí Vai até onde, mano? Nossa, véi Vai até distante, ó Vai até aqui É grande pra caramba, véi É grande Vamos subir um pouco aqui É grande, ó Essa parte todinha aqui Isso aqui tudinho de favela Até lá embaixo Pra cá também Nada mal Nada mal, cara Mas enfim, galera Tá aí então Mais uma favela aqui Pro GTA V Eu espero que vocês tenham curtido Aqui então Tá na visão dos vagos Se gostou, como sempre Conto com o apoio de vocês aí Deixando aquele like Se inscreve aí no canal Se é novo por aqui Sempre tem mod de GTA Aqui no canal Informações e tudo mais GTA Online E etc Enfim, é isso Espero que vocês tenham curtido Link tá na descrição Como eu falei já Se puder deixar aquela avaliação No vídeo Eu agradeço Me ajuda pra caramba Compartilhando também E é isso, cara É isso É isso É isso Tchau Até o próximo vídeo